Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri direita 5 longa pela lomba 60 direita 5 e cuidado 100 direita 6 direita 6 30 cuidado esquerda 5 direita 4 esquerda 3 200 90 150 esquerda 3 50 esquerda 6 pela lomba e direita 4 40 pela lomba e esquerda 4 cuidado esquerda 5 50 50 direita 50 esquerda 6 direita 5 pela lomba e direita 5 pela lomba e direita 5 direita 6 esquerda 5 corte e direita 4 longa 200 e direita 5 200 pelo meio 150 direita 5 150 e direita 5 e direita 5 direita 5 e direita 5 e direita 6 e direita 5 e direita 5 esquerda 3 direita 6 direita 5 esquerda 5 e direita 3 Beleza 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 Já está